Um grande aprendizado foi estabelecer conexões onde eu não vi antes. Eu escrevi o livro-reportagem como instrumento para mostrar a minha pesquisa, porque era uma oportunidade de imprimir aquele trabalho e dar cara, dar um jeito gostoso de ler. É uma grata satisfação e até emocionante. A gente vê um pouco da nossa história contada através de um livro, um livro de um produto acadêmico. Então o livro-reportagem apresenta a característica, o perfil desses 12 radiojornalistas e também apresenta o retrato da profissão de radiojornalista no território do Cisal, no território do Bacidiaquipe, representado por 7 rádios de 5 municípios.